A senhora Cleide Aparecida Nepomuceno, defessora pública da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los aqui com os presentes, na pessoa da Glaucia, cumprimentar a deputada Andréia de Jesus, principalmente por essa brilhante iniciativa, e dizer que houve comovida tanto o relato de Glaucia quanto o seu, Patrícia. E queria dizer, primeiro, quando a gente recebeu a notícia desse processo, desse despejo, num primeiro olhar técnico, a gente via. Bom, parece que é um processo onde se discutiu direitos individuais patrocinados por advogados particulares. Onde que nós, Defensoria Pública, sobretudo de direitos humanos, vamos encaixar aí? Mas aí, graças, sobretudo, à ajuda dos nossos companheiros, dos nossos amigos que estão aqui no gabinete, dos movimentos sociais, espera lá, tem algo mais nessa demanda aqui. Não é só direitos privados que foram discutidos aqui, não. Aí, no segundo olhar, o que a gente vê? Qual o corte, qual o direito humano que estava ali? Primeiro, o direito humano à moradia, de várias famílias que estão ali há décadas e que estão para perder esse lar. Quando a gente fala de uma moradia, a gente não está falando só da edificação, a gente está falando de todo o laço com o território, de todo o laço com a vizinhança, de toda essa história e de toda essa relação com o próprio bairro de Santa Tereza. E, mais, o outro direito humano é esse que a Patrícia muito bem falou aqui. Esse direito à história, esse direito de serem mantidos ali enquanto comunidade, com o mínimo que a gente pode fazer para resgatar um pouco esse passado histórico, que todos nós devíamos simplesmente pedir perdão, desculpa, desculpa por essa história que a gente tem que se envergonhar, essa história de escravidão. Acho que, enquanto sociedade, é isso que a gente tem que fazer. Desculpas. Tecnicamente, meus colegas que são também advogados estão aqui, que não vão me deixar mentir, o processo é um show de horrores. Por várias questões técnicas que ali ocorreram. E, quando a gente pegou o processo, está um pouco, tecnicamente, numa marcha processual, numa fase bem crítica de trânsito e julgado dessa sentença, que demarcou o território em favor dos autores dessa ação demarcatória e também mandou reintegrar os terrenos. Qual que é a estratégia que a Defensoria, em nome da minha colega Ana Cláudia, que foi a primeira a peticionar nesse processo, o que é a estratégia que nós tiramos ali? De demonstrar para o juiz esse interesse coletivo que, em momento algum, foi analisado no processo. Esse interesse coletivo, dali ter uma comunidade quilombola e, tecnicamente, ter pessoas que ali residem e que não foram chamadas para o processo para se defenderem, para exercer esse tão sagrado direito de defesa, direito de contraditório, direito de contradizer os argumentos da parte demandante. Nós temos dois pedidos que estão para ser analisados pelo juiz da causa. É um processo que estamos vigiando, assim, quase que às 24 horas, porque tem pedido até eletrônico. Um deles é de suspensão do processo para se fazer provas ali, no sentido de que a Defensoria Pública tenha a intenção de entrar com uma ação coletiva. E aqui só uma breve explicação. Uma ação individual é quando eu discuto o meu interesse particular num processo, meu interesse patrimonial, que diz respeito só à minha pessoa. Quando é uma ação coletiva, é uma pessoa que ultrapassa a pessoa de um indivíduo para uma toda uma coletividade. No caso, a coletividade da família Teixeira, que ali está, e que tem até uma relação cultural e de interesse da sociedade. Então, a gente está dizendo para o juiz, olha, eu quero a suspensão do processo, porque eu preciso levantar provas para eu analisar, fazer uma outra ação coletiva. E minha colega também fez um pedido do município de regularização fundiária de interesse social, da lei que regulamenta a regularização, a 13.465 de 2017. Se eu não me engano, é esse mesmo número. A REURB-S. O pedido de abertura do procedimento para se analisar a regularização fundiária foi aberto pelo município, não necessariamente ainda o reconhecimento da REURB. O município abriu um procedimento para analisar o pedido, o que já é um bom caminho. Vou criar em pedidos que a gente fez de outras comunidades que nem isso a gente conseguiu ainda. Então, isso é um bom sinal. Com esse ofício do município, a gente também, nós pedimos para o juiz da causa, da execução, suspender o processo porque tem, pelo menos assim, um vislumbre de uma tentativa de composição desse conflito com a participação do ente municipal. E sem falar da REURB também, de todo esse caminho que a Patrícia está orientando a comunidade a fazer do seu reconhecimento enquanto comunidade quilombola. Então, vamos aguardar. Estamos conversando com todos os advogados que estão envolvidos nesse conflito de outras estratégias também para serem tomadas nesse curto período de tempo até o dia 25 de julho. Então, estamos atentos, estamos trabalhando com esse processo, com foco nele, atento a todas as manifestações judiciais que a gente pode fazer até o dia 25. Então, é isso que eu tenho para dizer agora. Estou só nessa expectativa. E estamos juntos, estamos com a comunidade. Obrigada, doutora Cleide. Música Música Música